Fala, Splashers, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco do filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que estreia agora dia 25 de janeiro nos cinemas de todo o Brasil. E para bater o papo desse novo trabalho, a gente recebe o diretor Wagner de Assis e os atores Edson Cellulari e Fernanda Rodrigues. Prazer em falar com vocês, pessoal. Prazer. Fernanda, para a gente começar, me conta um pouco como foi receber o convite desse trabalho, como foi a preparação dele. Ele te exigiu algo que talvez você nunca tenha feito na sua longa história na TV? Sim, com certeza. Eu e o Wagner já tínhamos tentado trabalhar juntos algumas outras vezes, mas nunca tinha dado certo. Mas era pra ser agora, desse jeito, exatamente como está sendo, porque quando ele me fez o convite eu fiquei muito lisonjeada e emocionada de contar essa história, que na verdade não é a continuação daquela história, mas acaba sendo um pouco, e eu já tinha assistido o nosso Larum. E foi muito emocionante pra mim, como você falou, exatamente como você falou, muito diferente de tudo que eu já havia feito em vários outros personagens. Foi bem desafiador por isso, por ela ser muito diferente de tudo que eu já havia feito, e pela temática do filme e por várias camadas que envolviam a Isis, né, minha personagem. Mas ao mesmo tempo foi muito incrível, uma oportunidade maravilhosa, que eu estou muito grata de estar presente nesse projeto tão grandioso e que eu acho que pode ser muito transformador pra muitas pessoas. E o que foi mais desafiador em fazer a Isis? Porque a gente vai te ver em várias camadas dentro do filme, né? É, acho que é isso. Acho que é você imaginar que é uma personagem que está ali retratada no filme em vários momentos da vida dela e em vários momentos depois da vida dela. Então, é um estudo muito grande, um trabalho muito delicado mesmo, né, de você se concentrar em contar a história dessa mulher em muitos aspectos e em muitas camadas. Acho que esse realmente é um grande desafio que eu nunca imaginei viver, mas que é um grande presente pra uma atriz ter a possibilidade de vivê-lo, né? Você precisou fazer algum tipo de estudo específico pro personagem? Olha, eu, enfim, eu estou dizendo que, na verdade, eu não fiz um estudo específico, eu bebi de várias fontes, eu me inspirei em muitas situações e muitas histórias que eu li e que eu já vi, que eu já assisti, mas eu fui muito no meu, na minha intuição, né, no que a gente estava vivendo ali em cena durante as filmagens e no que eu recebia de input, né, de informação do Wagner, nosso diretor, e que eu recebia de input do set e da caracterização maravilhosa, né, do figurino, da caracterização física, que me ajudava muito pra criar essa persona ali em cena. Então, acho que foram muitos fatores que me ajudaram a fazer com que a Isis fosse... Nascesse, né, fosse real, assim. Acho que foi isso, foi uma somatória de muitas coisas. Qual foi o ponto da personagem que mais te tocou dentro desse enredo todo? Ah, eu acho que, apesar de todas essas camadas que ela vive, ela é uma humana, né, a humanidade dela, ela é uma pessoa que você pode encontrar em todos os lugares, é uma pessoa que você convive, né, ela tem lá seus conflitos no casamento, seus conflitos em família com o filho, sua vida, né, corriqueira, e, ao mesmo tempo, muitas coisas acontecem que a gente não vê, acontecem internamente ou acontecem dentro da casa dela. É uma realidade, né, muito grande que todos nós vivemos. Então, ao mesmo tempo que ela é uma mulher comum, ela é uma mulher cheia de camadas mesmo. Então, acho que foi muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito importante que a gente conte histórias de mulheres reais e histórias de mulheres que a gente convive, né? A Isis é uma pessoa que a gente poderia estar convivendo com ela e não fazer história, e não fazer ideia da história dela, né, da história interior do que ela viveu e vive. Então, acho que é isso, acho que é muito atual, é interessante, porque é uma história antiga que se passa lá em 1940, mas é uma história muito atual que a gente vive hoje também, né? A gente está vivendo esse dia a dia corriqueiro que a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, que, às vezes, estão acontecendo muitas coisas e a gente não faz ideia do que está acontecendo ali dentro delas. Então, é muito interessante contar essa história e eu espero muito que as pessoas apareçam no cinema, prestigiem o filme para que a gente possa tocar muitas pessoas com essas mensagens lindas que o filme traz. O que o público vai encontrar? Dá para falar resumidamente com essas várias histórias que a gente vai encontrar lá no dia 25? Eu acho que o público vai encontrar uma história muito potente, que vem de um livro muito potente, um livro que, inclusive, está fazendo 80 anos de sua publicação. Não foi proposital a data, mas, enfim, é uma das boas coincidências que a gente gosta de guardar. Eu acho que o público vai ver um filme com uma agilidade, uma narrativa modernos, algo que é uma proposta de contar novamente uma história que transgride e transcende a nossa realidade nua e crua, simples. E, nesse sentido, dentro desse mundo, que é essa relação dos espíritos com os encarnados, temos um monte de humanidade, um monte de histórias que falam diretamente aos nossos corações, às nossas almas, o que nós estamos fazendo nas nossas vidas, com quem nós estamos convivendo, quais são os nossos projetos, a ideia de que temos protetores, não importa quanto no tempo, não importa onde. Então, tem muita coisa que foi possível trazer do livro e colocar sobre a forma de história dentro da dramaturgia desse filme. Isso o público vai encontrar, com certeza. E até a Fernanda comentou, ele não é especificamente uma continuação lá do filme de 2010, então, eu posso assistir o 2 agora, dia 25, e depois matar a minha curiosidade com o primeiro, por exemplo. Absolutamente. a ideia é essa, o filme foi pensado para que ele não tivesse um vínculo completo nem com o livro, nem com o filme. Então, você pode ver o filme sem precisar ter lido o livro Os Mensageiros. Você pode simplesmente passar no cinema, achar interessante, sentar e se deixar envolver por uma história que está propondo um conceito e está propondo reflexões e emoções muito grandes, provavelmente. E, Edson, como foi receber o convite para esse papel e, na mesma linha que a Fernanda, exigiu algo de você diferente, algum tipo de curso, um estudo específico? Olha, Peterson, é um personagem muito grande, é um personagem muito maior do que eu. então, tive que me compor para poder realizar um ser de tanta luz, de tanta capacidade de entendimento, capacidade de perdão, de perdoar, da compaixão, de tanta fé. É um personagem, assim como o próprio filme, que tem que tocar o outro, tem que tocar o espectador para isso que nós fazemos. só que tem um contexto muito particular esse universo do Chico, que tem a ver com a doutrina espírita, claro, só que o filme, a proposta é muito maior, a proposta é de você tocar as pessoas e propor reflexões sobre valores, todos esses valores que a gente está falando. Então, fui buscar mesmo nas pessoas, naquele outro que está ao meu redor, tentar entender como seria uma pessoa com essas capacidades todas. O Aniceto é um anjo, então ele desce a terra com outros mensageiros para poder ajudar as pessoas nas suas transformações necessárias, nas suas dificuldades. Então, eu vi o filme agora, dois dias atrás, e estou muito feliz com o resultado do filme e orgulhoso de poder ter participado disso. eu acho que é um filme que tem chance de transformar as pessoas, sim, não é uma pretensão, mas eu acho que é o conteúdo, o conteúdo se propõe a isso e tomara que isso leve as pessoas para essa experiência cinematográfica e espiritual ao mesmo tempo. E, Edson, é também um personagem muito diferente do que você já viveu ao longo de todos esses anos de carreira? Olha, só para falar do cinema, eu já fiz Inocência, Ópera do Malandro, Asa Branca, enfim, foram tantos e tantos filmes. Fiz um Drácula agora, recentemente, um Vampirão, e na televisão eu fiz o Vadinho, que também era um espírito que voltava, enfim, mas o privilégio de fazer um Jorge Amado no Vadinho e agora fazer o Chico Xavier pelas mãos do Wagner no roteiro e o André Luiz, enfim, aí eu acho que é um privilégio de todo ator você poder receber esses convites e poder realizar coisas tão distintas em contextos tão diferentes, mas eu acho que esse trabalho recente para falar do Nosso Lar 2 eu acho muito propício para esse momento que a gente está vivendo pós-pandêmico aí, que todo mundo necessitando de alguma referência e acho que é um filme que oferece isso, uma linda história com um final feliz, digamos assim, mas feliz não é uma história de amor romântico, é um amor maior, então eu fico feliz de estar dentro dele. Toda a experiência do filme, ele te deixou algum tipo de lição assim que você fala ah, isso aí eu vou levar do Nosso Lar 2 os mensageiros? A vida é linda, né? E ela tem que ser bem vivida em qual dimensão seja, né? Nessa ou na outra, então eu acho que a gente aprende com os nossos personagens, a gente aprende com as histórias que a gente conta, com os colegas que a gente encontra pelo caminho, e eu acho que essa experiência do Nosso Lar 2 me tornou melhor e maior e eu acho que é nesse sentido, né? De ver esperança em tudo. E agora para os dois, eu acho que eu assisti, eu achei o filme muito forte, intenso, ele traz mensagens ali de reflexões que são interessantes para esse momento atual que a gente vive, né? Então, abrindo para vocês dois, qual a lição que ele vai deixar para o público? É uma reflexão que a gente precisa de mais perdão e amor a partir de 24 em diante? Quase estou te fazendo essa pergunta, já que você viu, né? Porque é difícil a gente mensurar como é que o filme reverbera no público, cada pessoa é um universo diferente, né? Então, eu aprendo isso desde o nosso lar. Tem gente que gosta de um detalhe, tem gente que gosta de outro detalhe e acho que obra de arte e obra de arte em escala cultural, industrial, ela se permite isso, conversar com as pessoas de maneiras diferentes, né? No final das contas, é a tal da boa história bem contada. Se a gente conseguiu fazer a nossa parte, o filme faz o resto. É como se ele tivesse vida própria. Ele escreve a sua própria história a partir do momento em que ele estreia nas salas de cinema e aí não nos pertence mais de uma certa maneira, né? A gente não tem controle sobre isso. E, nesse momento, nos resta tentar generosamente e observar e ver como é que o público se conecta com as diversas camadas da história. Óbvio que a gente espera que essa conexão esteja presente na ideia de que precisamos viver histórias felizes. O mundo precisa de histórias felizes. Para mim, eu acho que é isso, né? Eu tenho a oportunidade de estar na rua, receber o feedback do público, né? Então, desse, eu já estou recebendo antes do filme estrear, porque as pessoas... Eu vi o nosso lar 1, eu sei que você está no 2, eu já comprei o ingresso, eu quero ver... E é impressionante. E pessoas que não necessariamente são pessoas ligadas à doutrina espírita. Eu acho que tenho... Agora, se isso vai levar, qual é a quantidade de espectador que vai levar? É como o Wagner falou, é um filho que nasceu, não nos pertence mais. O nosso filme está aí, disponível para quem quiser experienciar, né? Dessa viagem cinematográfica e espiritual que é o nosso nosso lar 2. os mensagens. E que deixa a preguiça de lado e saia de casa no primeiro fim de semana, né? Muito importante lembrar disso, né? Cinema é um lugar competitivo e a gente não pode deixar para depois. Então, fica aí, fica a dica, né? E qual seria o castigo, Wagner, que você brincou? É, se não for ver o filme no primeiro fim de semana, tem chance de só ver o filme no umbral, né? Umbral? Para a gente fechar, então, deixem um convite para a galera para assistir a partir do dia 25. Gente, dia 25 de janeiro, nosso lar 2, os mensageiros nos cinemas, não deixem para depois, o primeiro fim de semana é importante para nós que estreamos com o filme e depois que vocês virem, levem alguém que não conhece nada da história, façam essa experiência, pode ser muito interessante ver como esse tema encontra as pessoas que às vezes são um pouco resilientes ao tema e depois conta para a gente nas redes sociais, marca a gente nos comentários, é muito importante para a gente receber esse feedback do público. Estamos esperando, viu? Que vocês tenham uma ótima sessão de cinema. É isso, que vocês saiam de casa para assistir um produto brasileiro de qualidade, uma linda história que vai tocar o seu coração, que vai te fazer refletir sobre coisas bacanas. Vale a pena ver o nosso Lar 2.